O que é isso? O que é isso? Aí, lá! E não se encerra o bem E tanto o corpo levanta E não se encerra o bem Espero que não me falece Porque eu sou um grande E é que não posso viver sem ti Te amo bastante E não se encerra o bem Am坂 e te amo E não se encerra o bem E não se encerra o bem Eu não se encerra em cima Passe, passe por tua casa Espero que não permaneces Porque sou feliz e grande E é que não posso viver sem ti Te amo bastante Passe, 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 passe Passe, 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 passe por tua casa Passe, 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 passe,